Sete pessoas morreram e onze ficaram feridas em um grave acidente com um ônibus em Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná. A repórter Roberta Cunha tem as informações. O acidente foi bem neste ponto da PRC 467, que liga as cidades de Pato Bragado e Marechal Cândido Rondon. De acordo com a polícia, o micro-ônibus era da Secretaria de Saúde de Pato Bragado e estava transportando cerca de 20 pacientes que fariam hemodiálise na cidade de Toledo, que fica bem próximo daqui. Algumas testemunhas disseram que uma carreta carregada de milho invadiu a pista contrária bem nesta curva. Foi então que atingiu o micro-ônibus em cheio. O veículo que transportava os pacientes saiu da pista e foi parar em um barranco, atingindo várias árvores. Pelo menos sete pessoas morreram nesse acidente e outras onze ficaram feridas. Os feridos foram transportados através de ambulâncias do SAMU, do SEAT e também do município de Pato Bragado para hospitais aqui da região. Neste momento, a equipe do Instituto Médico Legal de Toledo faz o trabalho de retiragem desses corpos das ferragens. De Marechal Cândido Rondon, Roberta Cunha.